O que é o Lula? Não é a investigação, não é a Polícia Militar que faz. Você quer tudo transferir para a Polícia Militar. Eu não sei qual é o seu ódio da Polícia Militar, não. Só vou te dizer uma coisa. Ladrão. Vereador Castelar. Olha, pois é, eu não sei onde está o corrupto nisso, né? Porque, graças a Deus, eu passei meu tempo todinho na Polícia Militar, nunca fui corrupto. Vereador Castelar. Vereador Castelar. É, eu acho que o senhor teria que provar isso. Prova. Prova amanhã. Que eu sou corrupto e que eu manipulei. Vereador Castelar. Ah, então o senhor direcione as acusações infundadas do senhor, porque aí fica parecendo que nós estamos aqui, no canal TV Câmara. O senhor disse que manipula. E eu estava conversando com o senhor. Que o senhor... Eu? O senhor prove, hein? Vereador Castelar. Prove. Nós vamos... Então prove, prove. Ah, agora a testemunha vale. Com o Lula não vale a testemunha. Só vale com o Melo. Traz as suas testemunhas. O senhor vai ter que provar. Tá bom? E quem me conhece sabe quem eu sou. E eu te conheço. Vereadores. E eu te conheço. Vereadores. 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 Vereador Melo. Vereador Melo, espécie. Acabou o tempo. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a ordem do dia. Quinta-feira. Quinta-feira. Ô Melo, Melo. Por favor, Melo. Sargento Melo. Sargento Melo. Sargento Melo. Nós vamos interromper a reunião por cinco minutos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro de Chandra. E aí E aí